Oi galera galera aí do YouTube tá bom tô aqui mais uma vez é passando aqui pra dizer para vocês que amanhã é terça-feira né amanhã tem mais um vídeo lá no YouTube tá bom meu canal Zé do Braga Oficial tá bom mais um trabalho de 2013 tá bom aí galera aí do YouTube do Facebook do meu Instagram tá bom que me acompanha aí todo meu trabalho um abraço de coração a cada um de vocês tá bom e quero agradecer a todos vocês já se inscreveu no meu canal tá bom e continue se inscrevendo tá bom fico muito feliz a ter vocês no meu canal tá bom dizer para vocês que logo logo com a fé em Deus a gente vai estar de volta aos palcos tá bom e falar para vocês que a gente quando voltar a fazer show a gente vai tirar um dia nem que seis na semana para tá fazendo lá e para você aí no meu canal tá bom galera do canal é continue se inscrevendo e quero agradecer a todos vocês que são meus seguidores um abraço a cada um de vocês tá bom e dizer que amanhã tem mais um novo vídeo tá bom grande vídeo foi sucesso tá bom 2013 tá bom e vocês fiquem à vontade tá prometo que toda terça-feira tá postando novidade para você aí tá bom e um abraço a cada um de vocês e fique todos com Deus até o próximo vídeo tá bom o próximo vídeo tá bom o abraço